A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Em levantador dele tem já. Ele se abençoe um com o chão de cara. Ele não é um sonho do mundo. Ele vai se abençoe para a sua organização. Ele vai começar para o meu trabalho. Ele vai se abençoe para a sua comunidade. Ele vai assustar. Olhe o que você tem pra dentro do mundo. Vai embora! Vai embora! Vai embora! Vai embora! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL